E aí, aventureiro, tudo beleza? Tudo tranquilo? Graças a Deus! A aventureira, estamos aqui atualizando os dados do açude Oroz. O açude Oroz tem uma capacidade de 1.940 hectômetros cúbicos, transformando-os em metros cúbicos seria 1.940.000.000 de metros cúbicos. O volume dele hoje é de 820,56 hectômetros cúbicos. Hoje, dia 13 de 4 de 2022, está na cota 193,78 metros. Está com 42,30% da sua capacidade. Régua de 100%, onde está a água aqui do Oroz? Nas últimas 24 horas, aumentou 2 centímetros. Teve um aumento de volume de mais 2,30 hectômetros cúbicos. Está tendo uma vazão de 600 litros por segundo. Após, aventureiro, após de 2020, em janeiro, perdeu 36 centímetros. Em janeiro de 2021, perdeu 24. Em janeiro de 2022, ganhou 13 centímetros. Em fevereiro de 2020, ele perdeu 14 centímetros. Em fevereiro de 2021, ele ganhou 22 centímetros. E em fevereiro de 2022, perdeu 10 centímetros. Em março de 2020, ele ganhou 8 metros e 11 centímetros. Em março de 2021, ele ganhou 70 centímetros. E em março de 2022, ele ganhou 3 metros e 91 centímetros. Em abril de 2020, ele ganhou 3 metros e 25 centímetros. Em abril de 2021, ele perdeu 73 centímetros. Em abril de 2022, até o presente momento, vai ganhando 98 centímetros. Hoje ainda é 13, né, amendureiro? É, mas aí tem isso aqui. O após do ano de 2020, o açude horóis terminou positivo em 9 metros e 27 centímetros. No após de 2021, ele terminou com 51 centímetros. E no após de 2022, até o presente momento, está com 5 metros e 2 centímetros. A extensão de hoje, o show de bola é aqui, a atoração dos dados do açude horóis. Tom Aventuras, Família Sob Rodas. Tom Aventuras, Família Sob Rodas, Família Sob Rodas, Família Sob Rodas.